Bom dia a todos, se você está aqui é porque o vídeo deu certo, então vou explicar o motivo ao longo deste vídeo. Para aproveitar o vídeo, ative as agendas em português e coloque a velocidade em 0.25, caso ao contrário, você não vai entender nada. O que você está aqui é que você está aqui? E aí